Música Se Deus quiser, nós fomos a... Eu fui presidente do TSE, ministro Lewandowski, junto com o presidente do TRE, desembargador Antemar Mendes Bezerra, para se resolver definitivamente essa questão, porque nós não conseguimos fazer, eu como presidente da Assembleia, consegui fazer com que 30 distritos a gente aprovasse e autorizasse para a gente. O TRE estava inseguro em deliberar, porque havia quem se opunha à nossa opinião, sentindo dizer que carecia de uma legislação federal para isso. E eu sempre bati na tecla que não, e pela omissão do Congresso, nós poderíamos fazer em lei complementar estadual, que é a lei intitulada pelo governador, Lei do Vitor Espírito, que foi essa de minha autoria, que define os critérios para tal. E essa lei, eu como era o presidente nacional desse momento, o presidente do colegiado, o presidente da Assembleia do país, passou a ser o modelo para que as outras Assembleias fizessem. E, só para você ter uma ideia, como eu tinha razão, o TSE já autorizou cinco previstos que outros estados basearam na nossa lei, fizeram a lei lá, e os TREs aprovaram. Então, não era razoável. Se o estado de origem da lei, de origem da ideia, que é o estado do Ceará não fazer, como os outros estavam fazendo. Então, eu levei o presidente do TSE ao presidente do TSE, o presidente do TSE, o presidente de Mardón de Marcos, que é extremamente gentil em ir diretamente para o presidente do TSE. E o presidente do TSE disse que essa era a posição do TSE, que eu tinha 100% razão do que estava dizendo, e autorizou o presidente do TSE a proceder ao julgamento dos processos para que, junto com as eleições principais, se escute a população, para que a população possa deliberar em pré-vestido, se emancipa ou não se emancipa. Eu sei que o meu querido amigo Edinaldo, presidente da Câmara aqui de Iguaduco, deve estar muito aborrecido, porque aí vai entrar, alencar, disso aí, vai. É claro, quando eu digo aborrecido, digo aborrecido no sentido de ironizar, de brincar com ele, até porque ele sempre foi um grande defensor. Tem o privilégio de ser operador, que representa lá o distrito de Alencar, que é um distrito que já tem feição, cara e estrutura de cidade, com a gestão de agir no dentro de Deus. Esses votos são importantes para todos os motivos do mundo, para a sua gente e o povo de Iguaduco. É importante votar a favor da demonstração.